O ano letivo mal começou e muitos pais já enfrentam problemas em algumas unidades de ensino de Campinas. Na creche do Jardim Aeronave, na região sudoeste da cidade, os alunos estão sendo dispensados nove horas mais cedo. O motivo é a falta de funcionários. Nesta sexta-feira, a Tânia perdeu mais um dia de trabalho para cuidar dos filhos gêmeos, David e Nicolas, de um ano e nove meses. É que a creche que os meninos ficam está funcionando só até as nove da manhã, desde a última segunda-feira, quando começaram as aulas. Depois desse horário, a vendedora não tem com quem deixar os dois. Está difícil, eu estou em casa ficando com eles, estou sem trabalho, estou perdendo o dia de trabalho, vai ser descontado do meu pagamento. Segundo a direção da creche, a falta de funcionários para trabalhar. Foi avisado que seria só das sete às nove, que falta sete monitores. Para a Adriana, a situação também não está nada fácil. Faltam dois minutos para as nove horas da manhã e esse é o horário que a Adriana teve que pegar o filho dela aqui na creche durante toda essa semana. Adriana, é uma situação complicada para você, como você está fazendo para pegar o filho, trabalhar? É, estou tendo que fazer meio que uma aeróbica. Estou tendo que pegar meu filho, levar lá para a minha cunhada e de lá eu vou trabalhar, isso é todo dia. Em frente à creche, muitos pais também reclamaram da situação. Alguns estavam apressados para não perder o horário do trabalho. Às vezes tem que chegar atrasado no trabalho, né? Buscar, deixar com a família, às vezes não tem com quem fica, para depois trabalhar. Nós tentamos conversar com o diretor da escola, mas fomos informados pelo segurança que ele não receberia a equipe. Essa funcionária, que não quis gravar a entrevista, afirmou que a prefeitura propôs que os monitores dobrassem a carga horária para suprir o déficit. Mas, igual a ela, muitos não concordaram. Um documento foi protocolado pedindo explicações à Secretaria de Educação. Nós já protocolamos na Câmara Municipal um requerimento de informação para a secretária nos responder às dificuldades que estão acontecendo. E encaminhamos também a maioria das mães para o conselho tutelar, para buscar de imediato a solução do problema. Bom, a Secretaria de Educação de Campinas informou que os alunos estão em período de adaptação até o dia 18 de fevereiro. Por isso, estão sendo dispensados às 9 horas da manhã. A administração disse que não faltam funcionários, apesar das afirmações dos pais que você viu aí na reportagem. A prefeitura também negou que tenha pedido para os servidores ultrapassarem o horário de trabalho.